Você gosta de planejar e pensar em estratégias? Já pensou em ter o próprio negócio ou trabalhar com comércio, empresas, compra e venda de produtos, rotas de distribuição, engajamento de equipe? E comércio exterior ou administrar negócios? Resolver problemas e buscar soluções? Trabalhar em equipe? E que tal um salário inicial de aproximadamente 4 mil reais? Venha para o curso técnico em administração. É gratuito com duração de 3 anos em uma das escolas do estado do Paraná.